Como é a personalidade do American Pit Bull Terrier? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre isso, como deixá-lo um cão super sociável. O Pit Bull é um animal que intimida muita gente, principalmente por causa da máfia ser um cão agressivo. A postura imponente e musculatura forte são características que contribuem para isso. Mas a verdade é que tanto o filhote de Pit Bull quanto o cão adulto estão longe de serem cães violentos se tiverem uma boa criação. Sim, é isso mesmo. A forma como o cachorro é criado tem tudo a ver com seu comportamento. Quer conhecer melhor a personalidade e temperamento da raça? Você pode surpreender-se. Para te ajudar nessa missão, nós, Clube dos Pit Bulls, preparamos um vídeo com tudo que você precisa saber sobre a convivência com o cachorro. Contrariando os estereótipos, o Pit Bull é uma grata surpresa para qualquer família. Ele é um cachorro amável e carinhoso, que tem um enorme fascínio pelos seres humanos, se apegando com facilidade. Esse, inclusive, é um dos motivos por que o Pit Bull não é uma das melhores opções de cão de guarda. Ele confia muito nas pessoas, até mesmo quando são estranhos. Parece dar um pouquinho de atenção e carinho que o cachorro logo se desfaz da postura imponente que tantos o temem. O Pit Bull tem uma personalidade dócil, gentil e muito obediente, com uma grande inteligência e vontade de agradar. O cãozinho não é difícil de ser adestrado. Se for bem treinado, tem tudo para ser um excelente companheiro dos tutores. Ele também gosta de brincar e precisa ser estimulado frequentemente. Apesar de ter várias qualidades, o Pit Bull pode ter alguns defeitos incômodos. A raça, conhecida por ser territorialista, e o comportamento tendem a ser pior se o cachorro for macho e não castrado. Por isso, é importante impor limites desde cedo. Mesmo que ele não seja um animal necessariamente agressivo. O Pit Bull também requer certa atenção. Então, o tutor precisa estar disposto a dedicar parte do seu tempo para brincar e satisfazer as necessidades do pet. Caso contrário, latidos que costumam ser naturalmente altos se tornam um outro problema na convivência. A raça se dá muito bem com os humanos e crianças. Mas não tanto com outros pets. Acredite se quiser. O Pit Bull é uma das melhores raças de cachorro para a família com crianças. Esses cães até são conhecidos como cachorros babás, por conta da sua afinidade com os pequenos. Além de ser pacientes, eles brincam e se divertem ao lado dos menores. Por isso, são altas as chances de o Pit Bull virar o melhor amigo de uma criança. Mas, claro, é bom supervisionar as brincadeiras, principalmente quando se trata de uma criança muito pequena e que não tem muita noção de limites. Com humanos, inclusive os estranhos, o pet também é bem receptível. Por outro lado, o Pit Bull não é tão amigável com outros cães e animais de estimação no geral, como gatos. Eles preferem mesmo o contato com os humanos. Mas, para não haver nenhum tipo de problema, especialmente se você tem mais de um bichinho em casa, é necessário socializar o cachorro desde pequeno. O comportamento do Pit Bull vai depender de como ele é criado. Já deu para perceber que, de perigoso, o Pit Bull não tem nada, né? A raça tem tudo para ser dócil e massa. Só que vai depender, principalmente, da criação que cada animal recebe em casa. Ou seja, o tutor é o grande responsável pelo comportamento do Pit Bull. Se o cachorro for tratado com brutalidade e agressão, provavelmente aprenderá a reagir dessa forma. Já se for criado com estímulos positivos, dificilmente vai ter qualquer reação violenta. Por isso, o tutor deve saber como fazer o adestramento da raça para evitar comportamentos indesejados. A técnica de recompensar o animal com petisco, carinhos e elogios é muito bem-vinda. Por exemplo, já punições, cartigos ou brigas com o animal já está fora de cogitação. Ou pode ensiná-lo da forma errada. Também recomenda-se socializar os filhotes desde cedo, para que o cão aprenda a conviver em harmonia com diferentes pessoas e animais. Além disso, não esqueça de brincar com o cachorro. E dá bastante atenção, pois eles precisam gastar um alto nível de energia e se sentir querido. Vamos agora aos pontos fortes e pontos fracos da raça. Pontos fortes Obediente, inteligente, carinhoso, brincalhão, adaptável e gentil. Pontos fracos Territorialistas, requer atenção e latidos. Como criar um pitbull para ser amigável? Ele precisa de carinho e atenção. Precisa gastar energia, socialização adequada com outros cães e adestramento positivo. No mais, pessoal, o vídeo fica por aqui. Desde já, nós te agradecemos por ter assistido o vídeo até o final. Não esquece de deixar aquele like e deixar seu comentário. Do you think you can read that? No! 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 Just a warning, it might get a little graphic. Whoa. Oh, I'm almost dead. Oh, I'm almost dead. Oh, I'm almost dead.